O clima aqui é de confraternização. Estes jovens fazem parte da sexta edição da série Diz Aí Amazônida, que será lançada no dia 21 deste mês no Canal Futura. Na pré-estreia da série, todos atentos no resultado do trabalho realizado. É uma ótima ferramenta para a mobilização social, para trabalhar com jovens de lideranças que estão começando agora, no interior da nossa Amazônia, que a gente sabe que tem uma demanda muito grande por material como esse. Então, assim, a expectativa é a melhor possível. 40 jovens dos estados do Pará e do Amazonas participaram do projeto respondendo a pergunta O que é ser jovem hoje na Amazônia? As respostas abordaram vários assuntos. O principal, o desejo da juventude ser mais ativa na sociedade. Principalmente no Amazonas, não tem esse diálogo. Nas universidades é cada vez mais difícil. Isso acrescenta para um estado que a gente tem nas estatísticas, que é um dos estados mais homofóbicos e transfóbicos em relação à repressão aos LGBTs. Isso acontece porque não tem esse diálogo. Isso lá em Belém ficou bem demarcado por conta dessas realidades diferentes de cada um. Muitos deles estavam envolvidos em movimentos sociais ou são jovens de universidades fazendo um curso de comunicação. Eles não se conheciam entre si. Então, assim, teve aquele estranhamento inicial, mas no final do dia, no primeiro dia, já estava todo mundo amigo. E todo mundo já se desafiando a entender um pouco a realidade do outro. O primeiro capítulo da série fala de como é ser jovem na Amazônia dentro de um contexto onde moradores do interior, da capital, sejam negros, índios, mulher ou homem, tratam questões de gênero, religião e sexualidade. Os jovens, eles esquecem da própria cultura, entendeu? Ah, tem vergonha de assumir que é descendente de índio, descendente de negro, tem uma cultura, uma religião diferente. E o Edizai, ele tem esse objetivo de trazer essas raízes novamente. E eu defendo as causas de que os jovens, eles precisam ter voz. É muito interessante que tenham projetos, tanto na escola quanto na sociedade, que façam com que o jovem se expresse, entendeu? E que, claro, tenha essa recuperação de identidade que é muito importante também.